Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai fazer um guia de viagem da cidade de Buenos Aires. Se você não sabe, eu acabei de voltar de Buenos Aires, eu visitei a cidade no mês de setembro e a gente já começa aí com o primeiro tópico desse guia, que é a melhor época pra viajar e conhecer a cidade. Dizem que no verão é muito quente, é muito abafado, a cidade é muito úmida e fica até mais quente que o Brasil em algumas épocas. Então eu evito um pouco viajar no calor extremo ou no frio extremo. Eu viajei em setembro, tava um friozinho à noite, durante o dia dava pra ficar de camiseta, enfim, tava gostoso. Eu acho que meses de setembro e outubro são épocas perfeitas, porque é baixa temporada, não tinha muito turista, lugares como Caminito e pontos turísticos não estavam cheios. Então bota aí na agenda setembro ou outubro pra visitar Buenos Aires. Sobre voos, eu viajei de Florianópolis direto pra Buenos Aires, durou duas horas a viagem e eu acho que tem direto de São Paulo pra Buenos Aires também, Curitiba, de repente, Porto Alegre. Não sei, mas existem sim voos diretos, é super rápido, eles não servem em nenhuma refeição, só um lanchinho mesmo, porque é super rapidinho, parece que você tá indo pra outro estado do Brasil, mas na verdade você tá indo conhecer outro país, o que é incrível. O voo custa, em média, mil reais, mil e duzentos reais. Dá pra conseguir promoções incríveis em sites como Passagens Imperdíveis, por exemplo, que te notifica quando tem promoção, por oitocentos reais e de volta, às vezes setecentos e cinquenta reais e de volta. Então é bom ficar de olho nessas promoções, mas a média de passagem ali, o valor da passagem ida e volta, de um voo direto é mil e duzentos, mil e trezentos reais. Sobre vistos ou passaporte, não é necessário levar o seu passaporte e não é preciso emitir nenhum visto pra você entrar na Argentina, tá? Isso acontece na maioria dos países da América do Sul, o que é incrível, você pode viajar só com a sua carteira de identidade e eu fiz um vídeo falando sobre outros países, além da Argentina, que você pode visitar só com a sua carteira de identidade, seu documento de identidade com foto. Eu vou deixar aqui no card pra vocês. O importante é que ela esteja dentro de um prazo de validade de dez anos desde a data de emissão, tá bom? Então se você tem vinte e cinco anos, você tem que ter emitido pelo menos com quinze anos pra ela ainda tá válida pra viajar. Você não pode ter uma foto tão diferente de como você está atualmente, porque é capaz de eles encrencarem com isso e você não conseguir entrar. Porém, se você tem passaporte e quiser mais um carimbo no seu passaporte, pode levar sim o passaporte como seu documento e foi isso que eu fiz. Eu utilizei meu passaporte como meu documento na minha viagem pra Argentina e eu ganhei tanto carimbo de entrada quanto carimbo de saída. Então se você é apaixonado aí por ter vários carimbos no seu passaporte, eu indico levar ele. Sobre o aeroporto, Buenos Aires tem dois aeroportos e parece que o mais perto do centro da cidade tá funcionando apenas pra voos nacionais dentro do país. da Argentina e o mais distante que é o Ezeiza, ele tá funcionando pros voos internacionais, tá recebendo os voos internacionais. O aeroporto tem uma estrutura bacana, eu achei um pouco pequeno, mas nada que deixe muito a desejar, tranquilo. Tem umas áreas assim pra você esperar o seu voo depois de passar pela segurança que são bem gostosinhas, umas cadeiras confortáveis, enfim. Quase dormi lá e também tem bastante opção de comida, tem souvenir dentro do aeroporto. Acho que achei uma estrutura bem bacana. E ele fica a 40, 45 minutos da cidade de Buenos Aires, do centro de Buenos Aires. O que eu acho que ou você pega um transfer e eu paguei mais ou menos 700 pesos no meu transfer. Eu vou deixar aqui na descrição o contato dele caso vocês queiram. O nome dele é Lucas, ele é um argentino que namora uma brasileira que me acompanha e foi por isso que eu conheci ele. E aí a gente pagou 700 a ida e 700 a volta do aeroporto. O que eu acho legal, também dá pra pegar Uber, mas o Uber lá é um pouco ilegal assim. Então, não sei. Eu acho que talvez seja um pouco arriscado pegar um Uber direto no aeroporto onde tem milhares de táxis. Só que o táxi fica mais caro do que se você fechar um transfer. Então, eu indico mais mesmo a você ir de transfer. Até porque do caminho do aeroporto até a cidade de Buenos Aires tem dois pedágios. E aí você não precisa se preocupar com isso. O transfer que para, o transfer que paga e resolve todo o rolê. Esse transfer nos levou do aeroporto até a porta do meu hostel e vice-versa. Do hostel até a porta do aeroporto foi maravilhoso. Me ajudou com as malas, incrível. Então, eu indico pra vocês. Sobre a moeda e o câmbio. A moeda na Argentina é o peso argentino. Na época que eu fui, um peso argentino era 0,11 centavos. Então, com um real eu comprava quase nove pesos argentinos. O que era muito bom. A gente levou, eu e a minha namorada, levamos apenas 1.700 reais pra usar durante uma semana, quase. Acho que foram seis dias em Buenos Aires. Levando em consideração que 200 reais foram mais ou menos o preço do transfer. Porque 700 pesos ali na época davam mais ou menos 80, 85 reais. Então, de fato, a gente só utilizou 1.500 reais durante toda a viagem. Já que esses 200 reais a gente deixou guardadinho, né? Pra pagar o transfer da ida e da volta do aeroporto. Foi muito bom porque a gente visitou vários museus que precisava pagar a entrada. A gente não deixou de fazer muita coisa, sabe? A gente visitou muitos lugares diferentes. Se você não viu os vlogs aqui no meu canal, eu fiz quatro vlogs, quatro episódios. por Buenos Aires. Também tem várias fotos e dicas também no meu Instagram, se você quiser acompanhar. E a gente conseguiu comer bem todos os dias. A gente foi pra restaurantes bacanas. Fomos pra bares legais, que o drink era um pouco mais caro do que o comum. Mas eu acho que deu super pra se virar com esse dinheiro. E o câmbio, a gente trocou parte dele no aeroporto. Ali pra pagar o transfer no primeiro dia. E aí como a gente chegou já era tipo 5 da tarde, as lojas de câmbio do centro da cidade fecham pelas 5, 6 da tarde. Então não daria tempo pra eu comprar e trocar dinheiro no meu primeiro dia ali pra passar aquela noite, jantar e tal. Então eu troquei tipo 300 reais no aeroporto, só pra ter uns pesos ali durante aquela noite e pra pagar o transfer. E o resto eu deixei pra trocar na rua Florida. É uma rua de comércio fechada, onde tem várias lojas legais e também muitas casas de câmbio. Eu troquei no Mais Brazucas, que é um lugar que eu encontrei pelo Google ali procurando câmbio na rua Florida e foi tranquilo porque o galera era brasileiro, eu pude confiar, pude trocar uma ideia, enfim. E como eu falei, tava aquela cotação muito boa e eu acho que foi muito bom pra gente assim quando o real tava valorizado na Argentina. O idioma é o espanhol e é tranquilíssimo você ir sem falar em espanhol. Eu não falo nada de espanhol e eu me virei super bem com o português. Eu tentei falar olá, graças o tempo todo pra tentar ser o mais querida possível, mas eu falava as coisas pausadas quando eu queria explicar ou pedir alguma informação e a galera entendia super, 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 super. Não precisei falar inglês com ninguém, todo mundo foi muito solícito pra mim e eu acho que vale a pena você visitar Buenos Aires, mesmo se não souber falar espanhol porque não vai ter perrengue. Talvez um miquinho ou outro, mas vai ficar tudo bem porque ainda bem que a gente tem Google e aí coisas do cardápio que eu não entendia, que não fazia nenhum sentido pra mim, eu procurava no Google e tava tudo certo. Sobre internet e Wi-Fi. Tem vários lugares que tem Wi-Fi sim, museus, alguns parques e tal, mas não tanto quanto algumas outras cidades que eu já visitei pelo mundo. Então eu acho que é legal você ter um chip de internet. Eu não sei quanto custa um chip de internet comprando lá na Argentina, quantos pesos seria, mas eu usei o EasySink4U, é um chip que você sai aqui do Brasil, você compra ele e ele é disponível ali, ele tem internet pra mais de 140 países, alguma coisa nesse sentido. Você recebe ele na sua casa antes da sua viagem e coloca ele, instala ele quando você chega na Argentina. Então quando eu saí do avião, eu coloquei o meu chip e eu já conseguia usar internet, chamar o transfer, falar com ele, chamar o Uber quando precisava, procurar no GPS, procurar pesquisar sobre os lugares que eu tava visitando, enfim. Eu acho que é muito importante agora, nessa época que a gente vive conectado 24 horas por dia, ter sim um chip. Então eu indico o EasySink4U pra vocês, se você quiser viajar pra Buenos Aires. Sobre hospedagem, nós ficamos em um hostel muito, muito, muito legal, que se chama Mill House, eles têm três hostels, dois na Argentina e um em Cusco, no Peru. Dos dois da Argentina, existem o Ripo e o Avenue. O Ripo fica na Rua Hipólito, alguma coisa, muito próximo daquela rua principal, daquela avenida principal de Buenos Aires, e também muito próximo, por exemplo, da Casa Rosada, da Rua Florida, pra você trocar os seus câmbios, enfim, os seus dinheiros. Eu achei um lugar muito bacana pra ficar. À noite tem alguns bares próximos, um pub irlandês incrível, que fica muito perto. E a hospedagem tem um valor bem acessível, um valor bem legal. A estrutura deles é sensacional. Toda noite tem festa, toda noite tem alguma coisa diferente. E eu conheci muita gente de outros lugares também, da Suíça, do México, do Peru, dos Estados Unidos, França. Tinha muita gente legal no hostel. Eles têm uma estrutura bacana, tem um bar, eles servem almoço, servem café da manhã, servem o que você precisar. E também tem uma cozinha compartilhada, tem um lugar onde você consegue lavar sua roupa, tem como você ficar em quarto compartilhado ou sozinho. Acho que tem várias opções de hospedagem ali. E vale muito a pena vocês darem uma conferida no meal house, que foi o hostel que eu fiquei. Mas é claro, existem vários hotéis pra todos os tipos, e eu indico ficar ali pelo centro ou então nos bairros de Palermo ou Recoleta, que é onde tá rolando os bares, a badalação, tem bastante restaurante, bastante coisa legal e uma galera mais jovem. Sobre o transporte, Buenos Aires tem uma linha de metrô incrível, super completa. O povo lá usa muito e custa tipo 25 pesos. Dá mais ou menos 1,50, 2 reais, dependendo ali do câmbio que você pega. E dá pra fazer tudo de metrô ou de ônibus também. O ônibus também é muito legal, a gente pegou ônibus uma vez pra ir pra Caminito, é muito fácil de entender, tem alguns aplicativos que podem te ajudar, até mesmo o Google Maps te indica qual ônibus, qual número de ônibus você deve pegar. Então eu acho que você não vai ter problema nenhum quanto a isso. Então indico aí vocês darem uma olhada no metrô e também no ônibus em Buenos Aires se você quiser economizar. E é claro que se você precisar de um Uber pra voltar de uma balada ou coisa assim, tem que tomar muito cuidado porque o Uber não é algo legalizado em Buenos Aires. Ele funciona, dá pra usar o aplicativo normal, selecionar o carro e ele vai te buscar, enfim. Só que se você estiver sozinha, senta na frente com o motorista pros taxistas que estiverem perto, pras pessoas que estiverem perto, não notar que você tá pegando um Uber. E se você mesmo estiver acompanhado, um senta na frente, o outro senta atrás e seja discreto, enfim. Não fique com o celular, tipo, ai, tô esperando meu Uber aqui. Não, fica de boa. Olha de vez em quando, espera um pouquinho e tal. Porque não é uma coisa mais legalizada do mundo. Então a gente pegou bastante até, principalmente à noite, pra voltar pro hostel. Mas a gente não se sentiu, não teve nenhum problema, mas é bom tomar esses cuidados, tá bom? Quando a comida típica... Então, eu fiz um vídeo sobre o que eu comi, né, durante o meu tempo em Buenos Aires porque eu sou vegana, caso você não saiba, caso você tenha caído agora aqui de paraquedas nesse vídeo. Por favor, se inscreva nesse canal. Tô direto viajando, falando sobre intercâmbio e viagens. É o que eu mais gosto de falar. Também não esquece de deixar o teu like, comentar aqui embaixo se tiver alguma dúvida que eu não esteja falando, não falei ainda. Comenta aqui embaixo o que você quer saber. E, então, por conta disso, eu vou deixar o vídeo aqui no card sobre o que eu comi em Buenos Aires sendo vegana. Eu comi coisas que, provavelmente, vocês encontram em outros vídeos que não encontram em outros vídeos, né? A gente é muito famosa pelas carnes e tal. Então, quanto a isso, eu não sei falar preço. Eu não sei falar os pratos típicos ao certo. porque eu também não me interessei sobre. Mas eu sei que existe muita, muita opção. Tem ótimos restaurantes pela cidade. Tem restaurantes muito bonitos. Restaurantes que eu olhava assim, nossa, isso aqui é tão Europa. Enfim, parece que, principalmente ali em Porto Madeiro, todo mundo fala dos restaurantes massa e tal. Então, acho que tem, sim, vários restaurantes bons. O alfajor, né? Uma das coisas mais maravilhosas que você vê em todo o lado. Os gelatos também tinham em vários lugares. Havana, você vê em toda a esquina. E, enfim, Starbucks também vê bastante lá. Mas, enfim, é tudo uma delícia, é tudo maravilhoso. Argentina dá pra comer bem, sim, e por um preço justo. Encontrei vários restaurantes, por exemplo, que um prato principal era mais ou menos uns 50 reais. O que, né? Não é tão caro se levar em consideração que várias cidades do país, aqui mesmo no Brasil, você não almoça ou não janta com menos de 50 reais. Então, dá, sim, pra comer bem. E se você quiser um lanche, algo nesse sentido, as medialunas, que é muito famoso lá, que é como se fosse um croissant francês, só que uma massa um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais fina e se chama medialuna. Também é algo muito famoso lá, e que, tipo, você paga, sei lá, uns 3 reais num café, mais uma medialuna dá uns 4 reais. É muito tranquilo. Então, pra tomar café da manhã, por exemplo, foi bem sossegado. Quanto a compras, eu não fui pra comprar, mas eu vi que tem muitas coisas mais baratas lá, tem muitas farmácias com marcas diferentes. Encontrei algumas marcas argentinas de cosméticos, de maquiagem também, e o preço tava legal. Em Palermo tem muita loja diferente, tem muita loja meio hypada, muita loja de... Enfim, meio... Como é que eu posso dizer? Meio única, meio exclusiva deles, mas com uma pegada muito interessante. Então, Palermo é um lugar bem legal pra fazer compras. Tem também a Galerias Pacífico, que é um outro lugar que só tem marca foda, marca, tipo, muito cara. Claro que eu não comprei nada, mas se você quiser alguma coisa, tem lá também na Galerias Pacífico. E na Avenida Santa Fé tem alguns brechós. Eu até mostrei alguns deles em um vídeo aqui, em um vlog no meu canal. porque tem brechós, tipo assim, com peças a partir de 5 reais. E alguns deles têm muitas peças legais e muita coisa diferente. Então, vale a pena dar uma olhada caso você seja brechoseira, tipo eu. Sobre passeios e atrações, eu acho que você precisa muito visitar o Museu Malba, que é um museu de arte de Buenos Aires. É muito legal. Acho que é 180 pesos, alguma coisa assim. O Museu de Evita também é muito legal, conta a história da Evita Perón. Sensacional. É pequeno, mas você consegue entrar muito fundo, muito deep na história dela. E você fica, tipo, meu Deus, que mulher foda. Museu de Arte Decorativa é um castelo incrível, todo decorado. E você se sente como se estivesse num castelo e fica tocando música clássica enquanto você visita um quarto dos anos 20, dos anos 50 e tal. Então, é muito legal. É uma mistureba, assim, de objetos de várias décadas. E eu me senti muito em outras décadas mesmo, visitando em outros tempos. Eu gosto dessas coisas. Tem vários parques. Tem um jardim japonês. Nossa, o Jardim Botânico é muito lindo. Tem estufas, tem cactos, tem esculturas no meio de um jardim. E é uma paz sem fim. Eu acho que você precisa visitar. Caminito é um clássico, né? Um lugar super colorido de Buenos Aires. Vale a pena também. Enfim, eu acho que tem muita coisa pra fazer em Buenos Aires. Dá uma olhada nos vlogs e dá uma olhada no que a gente já foi. O Palácio Barolo. O Palácio Barolo é um dos lugares mais caros, assim, turísticos. Tem que reservar, mas é incrível. Conta a história de um prédio criado e inspirado pela Divina Comédia. Aquele poema que foi escrito no século XIV, eu acho. E cada detalhe do Palácio Barolo tem uma explicação. As coisas não foram feitas, tipo, só por fazer tudo. O lugar onde ele tá construído, quantas colunas tem dentro dele, a forma dele, os andares, tudo, tudo, tudo tem uma explicação. É um tour, assim, de mais ou menos uma hora e meia, mas vale muito a pena. E você vai ter uma vista incrível de Buenos Aires de cima dele. Então, essas são as minhas principais dicas de pontos turísticos e tem muito mais nos vlogs. Eu acho que vocês vão gostar muito de Buenos Aires. Buenos Aires me... me surpreendeu muito, sabe? Eu não botava tanta fé, assim. Mas foi uma cidade que eu, com certeza, voltaria pra ficar mais de boa, pra andar pelas ruas de Palermo, pra visitar, por exemplo, a Feirinha de San Telmo aos domingos, que essa vez eu não tive a oportunidade de visitar. Pra comer algo gostoso nos restaurantes. Eles têm muitos restaurantes legais e gostosos, principalmente pra gente agora que é vegana e vegetariana. Enfim, eu gostei muito da cidade e não foi uma viagem cara. Eu acho que tudo, contando hostel, passagem e a grana que a gente levou, deu pras duas juntas, tá? Porque R$1.500 foi pra nós duas juntas, não pra cada uma. Foi R$1.500 pra nós duas, o que é muito barato, por uma semana em outro país. Eu acho que deu, tipo assim, sei lá, menos de R$5.000 pra fazer essa trip pra duas pessoas. Então, vale a pena. Se você tiver aí uma semana das suas férias disponível, guarda esse dinheiro, vai fazer essa trip. E eu indico muito também vocês falarem com a Ana da Starlight, que foi ela que fez toda a compra de passagens pra gente. Ficou pesquisando o melhor preço e encontrando a melhor forma da gente viajar, encontrar um voo direto, que tenha um preço bom e tal. A Ana é maravilhosa. Eu vou deixar o contato dela aqui na tela e também na descrição. Ela atende através do WhatsApp. Ela atende o Brasil todo. Eu conheci ela através do WhatsApp. Ela é uma querida, super fofa, super confiável. Indico muito. E quando eu indico é porque eu gosto. Então, confie nas indicações. E se você tiver alguma outra dica sobre Buenos Aires, por favor, comenta aqui embaixo. Vamos ajudar a galera que quer viajar pra Buenos Aires a obter mais informações. E também não esquece de se inscrever no canal pra não perder as próximas viagens e os próximos guias em outros destinos. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!